Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário é sobre o Massacre da Serra Elétrica, remake de 2003, dirigido por Marcus Nispel. Eu já comentei sobre o clássico de 74 aqui no canal e pretendo falar sobre os outros filmes da franquia também. Esse remake de 2003 foi um dos pioneiros, na verdade, na estruturação de projetos semelhantes no terror, que acabou ganhando grande popularidade e aí depois eles ainda começaram a fazer várias prequelas, tanto de Massacre da Serra Elétrica como de vários outros filmes. No caso de um remake, a pergunta é sempre a mesma e eu já discuti isso em outras ocasiões aqui no canal. Vale a pena? Vale a pena trabalhar com um filme que já está consolidado como clássico, que é o caso de Massacre da Serra Elétrica de 74? Olha, é claro que você pode construir o seu argumento a partir disso, mas no caso da franquia, Massacre da Serra Elétrica não tinha o que fazer depois disso aqui. Next Generation de 1995. Eu vou falar sobre esse filme aqui no canal, mas quem viu sabe mais ou menos aonde eu quero chegar. Algo semelhante, aliás, ocorreria mais tarde com a franquia Halloween, porque depois de Halloween Resurrection, que eu chamei de o Big Brother do Michael Myers, que é horroroso, não tinha o que fazer. A ideia era um remake ou um reboot mesmo. E se na época do lançamento muitas pessoas eram contrárias ao remake justamente pela ideia de que não era necessário, eu acredito que esse filme de 2003, ao longo dos anos, conseguiu uma reputação melhor. Por quê? Bom, porque o diretor e a sua equipe não pegaram aquele conceito de um remake cena por cena. Fizeram algo bem diferente, buscaram por originalidade. A base tradicional, seguido de novos personagens em novas situações. Isso envolve o Ladderface, relações familiares, estruturação do terror. E eu acredito que essa ideia de um remake original acabou se perdendo ao longo dos anos. Porque hoje o que é cada vez mais comum é uma zona de conforto. Olha, vamos tentar imitar aquela cena. Tentar, quem sabe, tornar uma determinada cena mais violenta. Só que não é possível emular um contexto que já havia dado certo. E aí no caso de O Massacre da Serra Elétrica, todo aquele contexto dos anos 70 que eu discuti no vídeo anterior. E essa mudança na argumentação e desenvolvimento do filme de 2003 pode ser notada desde a introdução. Existem sim homenagens como na narração, mas existe um eixo completamente diferente. No filme da década de 70, aquele marketing boca a boca, no caso da história baseada em fatos. No filme de 2003, o diretor acabou aproveitando o que estava em alta também no terror do período, como por exemplo o found footage. Um grupo de amigos viaja pelo Texas e acaba passando por uma situação traumática após dar carona para uma desconhecida. Eles buscam desesperadamente por algum tipo de solução, mas as coisas pioram quando eles entram em uma pequena comunidade e passam a conviver com pessoas misteriosas. Violência e brutalidade são grandes marcas do remake de 2003. Se o original economizou no sangue, agora nós temos banhos de sangue, mas não necessariamente alinhados naquela ideia do exploitation que foi tão comum nos filmes anteriores da franquia. A partir de agora, eu quero deixar um aviso de spoilers, tá bom? E eu proponho seguir a discussão a partir da divisão de três itens na narrativa. Grupo de amigos, ladder face e relações familiares. Vamos começar pelo grupo de amigos, que segue, na verdade, toda aquela dinâmica comum desde os anos 70. Você tem algumas pessoas, uma breve discussão sobre relacionamentos, mas sabe que a maioria delas já tem o destino pré-definido. Grande maioria delas é usada apenas como isca. Eu penso que o roteiro deixou muito a desejar quanto ao estabelecimento da relação entre esses amigos, que seria fundamental para o começo da trama. Então, quatro dos cinco amigos não valem muita coisa para esse filme. Mas temos uma protagonista, que é a Jessica Biel, que interpreta a Erin, que seria a nossa final girl. Ela está envolvida em um tipo de construção diferente, muito mais pelo peso que Selonga dá para as relações familiares e pela forma de como o terror é desenvolvido. Porque o grande mérito desse remake, na minha opinião, está na ambientação. A escuridão que torna um pedido de socorro muito difícil. A comunidade é afastada e o perigo é constante. Os personagens, por exemplo, daquele grupo de amigos, eles não sabem em quem confiar. Quanto ao Leatherface, existem algumas rupturas consideráveis com a franquia, muito pelas informações que são avançadas. Mas se em filmes anteriores o Leatherface parecia questionar até mesmo algumas decisões e atitudes, agora ele está empenhado em fazer o maior número de vítimas possíveis. E quanto à família, eu gostei muito desse teor mais sério. E esse é o filme do Arlie Ermey, que está muito bem. Ele vai de extremos, passa daquela figura de autoridade, de segurança, até aquele maníaco que motiva ataques. Um grande ator que deixou sua marca no cinema e esse remake se torna muito mais interessante pela abordagem do seu personagem. Se você esperava do remake de 2003 a reconstrução de cenas clássicas do filme de 74, vai notar que a proposta do diretor é de dar muito mais atenção para essa família. Isso é um ponto muito positivo na minha visão. E, aliás, sobre o Marcus Nispel, por conta do seu trabalho prévio na música, todo o direcionamento da trilha sonora foi reconstruído. No filme original, muita atenção a barulhos e gritos. Nesse remake, uma trilha que conduz para grandes momentos. Não gostei tanto assim de algumas escolhas, especialmente no final em uma cena de redenção que eu acho que distoa um pouco do resto do filme. Mas eu gosto muito da fotografia desse teor sempre mais sério e violento que nunca apela para o humor que já tinha virado característico da franquia. Temos pontos muito altos, pontos de destaque como a atuação do Ermey, algumas coisas que ficam até mesmo pensando nas continuações, que são bem problemáticas, eu já adianto. Mas eu acredito que esse remake propõe boas ideias e, por conta da repercussão inicial no seu lançamento, acabou sendo injustiçado. Para O Massacre da Serra Elétrica de 2003, eu dou uma nota 7. Em breve, mais críticas da franquia O Massacre da Serra Elétrica aqui no canal. Vou continuar com o filme de 2006 agora, a prequela. Lembro, no entanto, que o remake foi a primeira produção da Platinum Dooms, que acabou virando especialista em remakes e reboots, especialmente no terror. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!